Estas são as artérias que irrigam o membro superior, vamos mostrar somente as principais. A irrigação dos membros superiores começa pela artéria subclávea. A artéria subclávea irriga músculo subcláveo e alças superiores do cerrátil anterior. Relembrando que a artéria subclávea esquerda surge do arco aórtico e a artéria subclávea direita surge do tronco bráquiocefálico. A partir das subcláveas elas são simétricas, então só será mostrado um lado dos membros superiores. A subclávea emite os seguintes ramos, artéria vertebral, que foi descrita no vídeo Artérias do Encéfalo, artéria torácica interna, que será descrita no vídeo Artérias do Tórax, Tronco Tírio Cervical e Tronco Costo Cervical. O tronco Tírio Cervical emite os ramos tireoidea inferior, cervical transversa e supraescapular. O tronco Tírio Cervical emite os ramos cervical profunda. O tronco Tírio Cervical emite os ramos e intercostal suprema. O tronco Tírio Cervical emite os ramos e intercostal suprema. Voltando à subclávea, mais ou menos na margem lateral da primeira costela, ela se torna artéria axilar. A artéria axilar irriga todo o membro superior, ombro e região lateral do tórax. A artéria axilar é o tronco Tírio Cervical emite os ramos e intercostal suprema. O tronco Tírio Cervical emite os ramos e intercostal suprema. O tronco Tírio Cervical emite os ramos e intercostal suprema. A artéria axilar emite os seguintes ramos, tronco tóraco acromial, que nutre parede anterior da axila, do tronco tóraco acromial, segue o ramo peitoral, nutrindo o músculo peitoral, ramo acromial e ramo deltoide, acromial e deltoide nutrindo o músculo deltoide. Esta é a artéria torácica lateral. A artéria subescapular, que emite os ramos tóraco dorsal e circunflexa escapular. A artéria subescapular irriga a parede posterior da axila e região escapular posterior. Esta é a artéria umeral circunflexa posterior. A artéria umeral circunflexa posterior irriga a articulação do ombro, cabeça e colo do úmero. A artéria umeral circunflexa anterior também irriga a articulação do ombro, cabeça e colo do úmero. A artéria axilar se torna artéria braquial na altura da borda inferior do músculo redondo maior. A artéria braquial é a maior artéria do braço. É bastante utilizada para a ferição da pressão arterial. Nutre músculos anteriores do braço e articulação do cotovelo. Um dos ramos da artéria braquial chama-se artéria braquial profunda, que irriga o músculo tríceps braquial. A artéria braquial profunda divide-se em artéria colateral radial, que irriga músculo bráquio radial e músculo braquial. E na artéria colateral média, que irriga o tríceps braquial. Na região da fossa cubital, a artéria braquial se divide em artéria radial e artéria unar. Artéria radial irriga músculos posterolaterais do antebraço, parte lateral do punho, dedos polegar e indicador. Na raiz do polegar e próximo ao punho, são locais de verificação do pulso, chamado de pulso radial. A artéria unar irriga músculos anteriores do antebraço, parte medial do punho e os três últimos dedos da mão. Na palma da mão, ramos da artéria radial e da artéria unar se unem, formando o arco palmar superficial e o arco palmar profundo. O arco palmar superficial se situa abaixo da pele e da fáscia da mão. Irriga músculos, ossos, articulações e pele da palma e dos dedos da mão. E depois estas se dividem em artérias digitais palmares próprias. O arco palmar profundo se situa na raiz dos metacarpos, irriga músculos, ossos, articulações e dedos da mão. Estas são as artérias palmares metacarpianas. Estas são as artérias dorsais metacarpianas. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.